As aventuras de Skippy Skippy e o novo Começo Uma distribuição United Filmes do Brasil Versão brasileira Master Sound Amigo Vou sentir sua falta Obrigado Boa sorte Foi bom trabalhar com você Kate Eu vou telefonar Acho bom Skippy Cuide-se bem, garota Até breve Eu cuido dela Cuido mesmo Tchau, Skippy Bem, não vai ser Eu quero mesmo sem eles, vai Não Até logo, Dave Até logo, Kate Skip Skippy 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 O que está fazendo aqui? Você não pode ficar aqui Você não pode ficar aqui fora, gatinho Você vai tomar um leitinho bem gostoso Bem gostoso Muito bem, vamos Seu pai vai me matar pelo que estamos fazendo Não vai, não vai, não vai pegar a câmera Não vai não, vou pegar a câmera O que vai fazer, hein? Venha, você já vai ver O que está fazendo aqui? Tudo bem, aqui estaremos seguros Agora me diga O que você está fazendo? O que você está fazendo? Dizem que ele maltrata os animais Eu queria tirar umas fotos disso E vocês nem tiveram a ideia De pedir uma ajuda À Associação Protetora dos Animais, certo? E por que só dizendo isso? Porque tivemos a mesma ideia Aconteceu de novo, não é? É Às vezes pensamos igual E ao mesmo tempo É porque somos gêmeos Sempre contamos um para o outro Mas não desta vez Você não contou E nem você Não é culpa da Lou Fui eu quem pediu a ela Para manter tudo isto em segredo Tá bom? E qual é a sua desculpa? Eu não queria trazer você Porque eu podia ser pego Mas agora estão aqui Olhem, se vamos fazer isto É melhor a gente ir agora Antes que fique escuro demais Tire foto dos cavalos Veja Ninguém sabe o que é assim Ele faz o que bem entende Vambora Dá uma olhada no estado dele Abandonado aqui Enquanto não trabalha Não vão dar o que comer a ele? Sim, umas migalhas E nada mais que isso